Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao canal, bem-vindos à aula de hoje. Nossa aula de hoje eu vou falar sobre virologia, tá? Porque na imunologia a gente utiliza muita pesquisa de antígenos anticorpos e a gente faz muitas reações para detecção de anticorpos contra doenças virais, tá? Então é por isso que eu achei importante fazer essa aula sobre vírus para depois a gente entrar no diagnóstico das hepatites virais, o HIV e várias outras reações de anticorpos, pesquisa de anticorpos para diagnóstico de doenças virais. Bom, então eu vou começar a falar dos vírus. Os vírus, eles são partículas que apresentam apenas um capisídeo e um ácido nucleico, né? Esse é o principal componente. Alguns apresentam um envelope, né? Então eles não conseguem se reproduzir fora das células, tá? Mas eles podem ser encontrados fora das células, na circulação, por exemplo, mas em forma de partículas virais. Agora, para se reproduzir, aí eles precisam realmente das proteínas da célula, tá? Mas aqui na apresentação, eu coloquei, né? Essa é uma apresentação que eu já tinha feito já há algum tempo. Então, na sequência, eu coloquei nomenclatura, diagnóstico, profologia, estrutura, replicação e classificação viral. Então, o vírus, a palavra, né? Vem do latim, quer dizer veneno, tá? Porque é da ordem, né? Da virais, a terminação, sempre que vocês verem uma terminação virais, está significando ordem, tá? A família, geralmente a família termina com ferida, então tem essa terminação. Subfamília ferida é gênero vírus, tá? Então, polivírus, hepatinavírus, vírus da imunodeficiência humana, então é pox vírus, rapid vírus, parvo vírus, adenovírus, sempre o gênero, a terminação terminando em vírus. E espécie, geralmente, é o nome do vírus em inglês, tá? E, então, essa é a classificação dos vírus, né? Atualmente, contém, são, foram classificados, né? Até a atualidade, três ordens, 73 famílias, nove subfamílias, 287 gêneros e mais de 5.450 espécies de vírus. Então, aqui, o Comitê Internacional de Nomenclatura dos Vírus, né? Como que é categorizado, né? Essas famílias, então é um conjunto, né? Tem o conjunto do hospedeiro, se é hospedeiro vertebrado, se é invertebrado, se são vegetais, morfologia da partícula viral, né? Porque a gente vai ver nos próximos slides que eles têm várias formas, né? E coisa hédrica, que é a mais comum, mas tem em formas helicoidais, tem em formas de bacteriófago, né? Tem o rabo de vírus, que tem a forma de bala de revólver, tem a forma complexa, que, na verdade, são formas mais diferentes que o bacteriófago. O vírus bacteriófago, ele é... A forma dele é do tipo complexa, tá? Então, helicoidal, complexa e cosaétrica são os principais. E dependendo do tamanho deles também, da característica fisico-química, das proteínas virais, tá? Que geralmente tem muitas proteínas virais que ficam no envelope, e tem outras que ficam... Que tem, existem, os vírus estão envelopados, a gente vai ver. De acordo com os sintomas da doença, das propriedades antígenas, da citopatologia, que é o efeito que ele causa nas células, né? Do modo de transmissão, tá? Porque a gente vai ver que ele pode penetrar por a distorção ou por a endocitose. Então, tem vários mecanismos. E pela sequência de nucleotídeos, né? Que é se vai formando aquela árvore filogenética. Então, é assim que a criatura toda está, de acordo com o Comitê Internacional de Nomenclatura dos Vibros. Bom, então, como eu falei, né? O vírus vem do latim, quer dizer, veneno, no século XIX. Evidências que poderiam passar por filtros. Então, desde essa época, 1884, 1892, o Chamberlain trabalhando no laboratório com plantas, ele viu que tinha uma planta que dava, que estava sendo deteriorada, né? Pelo vírus do mosaico. Então, foi com esse vírus do mosaico que foi descoberto, esses micro-organismos, né? Sem vida própria, chamados vírus. Então, foi no laboratório Pasteur, ele viu que ele filtrava, né? Aquele, ele fazia um lisado, aquela planta que estava infectada, supostamente infectada, e ele via que ficava retida algumas bactérias ali. Aí, ele foi, isolou aquelas bactérias, depois, né? Eva López, que isolou aquelas bactérias, ele filtrava e ia, olhava no microscópio e ele viu que, mesmo assim, elas continuavam infectadas. Então, que deveria ter alguns micro-organismos que eram, que não poderiam ser visíveis à microscopia óptica, né? E daí, foi passando a outros experimentos. Bom, como que se começou o cultivo, né? Então, viral, o tra-isolamento desses micro-organismos? Tá? Então, é... Aqui já é, já é um cultivo em células humanas, né? Então, a gente pega o sangue total, você pega uma solução de Ficol e você, através da força centrífuga, você vai separar as células por densidade, tá? E você vai pegar só a camada que contém as células mononucleares, tá? Vai ter aqui partículas mais densas de intermediário, você vai separar o sangue em camadas, tá? Aí, você vai pegar só as células mononucleares, tá? E os eritrós vão ficar aqui, as células mononucleares vão ficar aqui no meio, ó. Vai ter o plasma, vai ficar aqui em cima, aqui vai ter as células mononucleares, que é as células que eu vou querer para poder fazer a minha cultura de vírus, tá? Porque os vírus, eles vão se reproduzir dentro da célula humana. Então, tem que fazer uma cultura de células para visualizar o efeito que ele causa nessas células na microscopia óptica comum. E se eu quiser visualizar o próprio vírus, tem que ser na microscopia eletrônica, que já tem um aumento de 20 mil vezes, né? Seu 30 mil vezes, 50 mil vezes. Bom, é... Aqui tem um vídeo. Esse vídeo, eu tô falando nesse vídeo sobre a técnica para a separação dessas células para fazer essa cultura de células mononucleares. Então, aqui tá, né? O sangue total, eu pego a solução de Ficol, eu coloco a solução de Ficol, eu diluo o sangue primeiro, tá? Depois é que eu vou adicionar a solução de Ficol. E vou centrifugar esse sangue, tá? Diluído com a solução de Ficol. Um centrífugo, né? De 400 gramas. Aí, depois, eu vou ter a camada de células mononucleares, ó, embaixo da camada de plasma. E aí, eu vou pipetar só a célula, só a camada que eu quero. Ou eu vou retirar primeiro, né? Essa de plasma. E depois, eu vou pegar a camada que eu quero, que é de células mononucleares. Aí, depois, eu vou pegar e eu vou, depois, purificar essas células, né? Pegar só o sobrenado antes, vou purificar elas para poder fazer. Então, é dessa forma. Então, aqui tem a cultura de células, né? Eu pego o meio, o meio de cultura. Aí, eu misturo essas células mononucleares. E eu pego o material que eu quero e eu jogo no meio de cultura, tá? E aí, ele vai ser incubado em câmara CO2, tá? Própria para se fazer cultivo de vidro, de células, né? Bom, então, aqui... Então, aqui está a técnica onde eu isolei, né? As células. Agora, eu vou fazer a cultura e a cultura de células. Vão crescer as células. E depois, eu vou pegar e vou olhar... Vou fazer... Vou olhar isso na microscopia óptica. Eu vou olhar a cultura de células. Porque eu vou avaliar o efeito citopático desse vírus nas células, tá? E, se eu quiser ver o vírus mesmo, analisar suas estruturas, aí eu vou ter que fazer uma preparação para a microscopia eletrônica. Então, aqui, a gente pode isolar vírus também, tá? Através da ultracentrifugação. Que isso é um processo que se faz, é... Geralmente, nas... 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 Nas empresas de saneamento, né? Nas saneáveis para tratamento da água. Que você tem que retirar os vírus, tem que retirar... Então, você tem equipamentos de ultracentrifugação, de ultrafiltração para isolar esses micro-organismos e deixar a água, né? Mais purificar essa água. Deixa... Não permite que essa água tenha... Esse aqui, não sei se é um... Se é um... Vídeo? Não, não é. Bom, então, aqui está o filtro, tá? Então, o filtro... Aqui, ó. Ultra... Ultra-filtração. Esse aqui é um... Um equipamento que vai de ultra-filtração. Então, é... Aqui está a água bruta. Aí, aqui tem diversos filtros de areia, né? Que ele vai deixar... É de 10 micras. Então, vai passar... É... O que for maior que 10 micras vai ficar para trás. Aí, depois, aqui tem 0,1 micra. O micrômetro. Que já vai selecionar, né? Aí, mais... Aí, aqui... Aqui tem a ultra-filtração, que é 0,01 micra. Tá? Então, aqui, ó. Já vai eliminar os vírus. Já vão ficar retidos nessa... Câmara aqui, ó. Nesse filtro aqui. De 0,01 micra. Tá? E aí... Esse aqui é o processo. Onde eu vou eliminar vírus patogênicos... Que podem fazer mal à saúde, né? Para que eu tenha uma água de maior qualidade. Nossa, a gente também amou. Bom, aí eu peguei aquela membrana de ultra-filtração. Ali ficou retido, então, os vírus, né? Menor que 0,01 micra. E aí, eu jogo ele no meio de cultura. Tá? Geralmente, com células mononucleares. Porque elas são fáceis de cultivar. E elas vão ter lá dentro toda a maquinaria necessária para que esse vírus se multiplique. Tá? Então, aí eu vou fazer a minha cultura de células. Tá? E vou sempre olhando para o microscopio. É um ótimo efeito sintopático dessas células. E, se caso eu quiser avançar, vou fazer a preparação para a microscopia eletrônica. Bom, aqui está a estrutura do vírus. Então, existem vírus. Não envelopado e envelopado. A estrutura do vírus é basicamente essa. Um ácido nucleico, que pode ser tanto DNA como RNA. E um capisídeo. Esse capisídeo, ele vai ter uma estrutura. A maioria deles são icosaédricas. Tá? Eu vou mostrar nos próximos slides. O icosaédrico, ele possui 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas. Tá? Mais ou menos isso. A forma mais comum deles. E, então, é um genoma, que é um ácido nucleico, pode ser tanto RNA como DNA, e um capisídeo. Agora, os envelopados, eles vão possuir também, além do ácido nucleico, eles vão possuir também. E o capisídeo, eles vão possuir esse envelope, que é um envelope, uma cápsula, constituída de lipídios e glicoproteínas. Inclusive, lipídios e glicoproteínas, que podem causar... Onde estão contidas a antigenicidade do vírus, tá? A infecciosidade, são glicoproteínas e vírus envelopados. Muitas vezes, eles trazem nas proteínas, glicoproteínas do seu envelope, a antigenicidade. Proteínas que causam patogênicas, que vão causar efeitos nas células, onde elas vão infectar, onde elas vão entrar e usar aquele macronerí. Então, aqui está a estrutura dos vírus, né? O vírus da hepatite C, ele é um vírus RNA de fita simples, tá? Ele possui um capisídeo icosaédrico, esse formato aqui, tá? São, mais ou menos, é isso. 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas. E ele possui também um envelope, onde vai ter glicoproteínas, tá? Aqui é um vírus, na sua forma, ele foi tal, tá? E aqui também, icosaédrico, só que sem envelope, que é o adenovírus. Esse adenovírus, ele é um vírus encontrado na água, tá? Então, geralmente, na outra filtração que eles fazem lá na sanear, lá nas agências de saneamento de água, então, ele vai ficar retido naqueles filtros lá, tá? E ele é não envelopeado, mas tem a forma icosaédrica. E ele é um vírus DNA fita dupla, tá? A gente vai ver isso, os tipos de genomas do vírus, que o genoma do vírus é o ácido nucleico, é o que ele tem. Aqui tem o vírus da influenza, que é um vírus da gripe, né? Da influenza A. Então, ele também é um vírus. Ele tem um DNA, tá? Com o seu genoma, com o ácido nucleico, e ele vai ter um envelope, espérico, né? Circular. E ele vai ter também um capicídeo, tá? Bom, então... Aqui a gente vai ver que existem vírus também de diversos tamanhos, mas todos eles são menores do que as bactérias, tá? E as bactérias a gente consegue ver na microscopia óptica comum, num aumento de mil vezes. O vírus a gente não consegue ver, tem que ter um aumento de 4 mil vezes, 5 mil vezes, 20 mil vezes, na microscopia eletrônica, tá? Então, o adenovírus, ele mede 9 mil anos. Você vê que a bactéria, a esterilite acólica, a gente vê no aumento de mil vezes na microscopia óptica, ela mede 3 mil por mil nanômetros. O adenovírus, ele está em 90 nanômetros, tá? Então, olha só. O vírus bacteriófico, 800 nanômetros por 10 nanômetros. O vírus de sumô ezaico, que é um vírus, né, 250 de vegetais, né? É, 250 por 18, poliovírus 30 nanômetros. O ebola, que é um vírus grande, ó, ele não chega a mil nanômetros, tá? 970 nanômetros. Tá? Então, só pra gente ter uma ideia do tamanho dos vírus. E é considerado um vírus grande, não é o vírus ebola. Em relação, por exemplo, ao adenovírus. Então, aqui eu tenho a simetria icosaédrica, tá? Então, eu tenho icosaédricos de 5 lados, né? Então, são faces triangulares, vértices e arestras. Eu tenho de 3 lados e eu tenho de 2 lados. Então, esse de 3 lados aqui, no caso, é que seria, né? Ou esse de 5 lados, que seria 20, 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestras. Tá? E assim, esses aqui um pouco menos. Então, aqui a simetria complexa. Como eu falei, existe a simetria icosaédrica. A simetria complexa, por exemplo, esse aqui são os toques vírus, olha. Tá vendo? Ele tem uma superfície assim, tem uma seção transversal que já é vista, olha. Dessa maneira, quer dizer, é uma forma complexa, né? Que não é... Tem um lado que é de um jeito, tem um lado que é de outro jeito. E assim também é a simetria helicoidal, tá? Então, tem vírus da influência que tem essa forma helicoidal. E o vírus do mosaico também, de vegetais, ele é helicoidal. Então, o ácido nucleico dele é em forma de hélice. E ele tem um capizídeo que é constituído de proteína, então, que dá nessa forma helicoidal. E o vírus do sarampo também, olha. Ele é um vírus helicoidal. Aqui a gente tem um vírus de forma complexa, tá? Igual aquele poxírus que eu mostrei. Então, ele é de forma complexa. Olha só, ele tem uma cabeça, tem uma bainha, tem fibras proteicas. Mas, tá? Uma estrutura complexa, diferente, tá? Da helicoidal da icosaética. A gente viu que o poxírus, ele tem um lado que é diferente pro outro e ele é complexa. E esse bacteriófago também, ele é complexa. Então, assim, ele fica complexa. Cabeça, bainha, porque é um vírus de bactéria, tá? Então, ele tem essas fibras que ele fixa e introduz o material nucleico lá dentro da bactéria, tá? Então, são vírus. Vírus bacteriófagos, vírus de bactérias. Bom, aqui eu tenho a morfologia de vários vírus, tá? E diferentes. Então, aqui a gente tem o icosaédrico, né? A gente tem o epospírus, que ele já é esférico, assim como o da influência, tá? Então, ele tem o seu carpecídio, com envelope. Aí eu tenho esse aqui, Rabdolfírus, ó, complexa, tipo bala de revólver, é o da raiva, né? Rabdolfírus. Porque se ele já, ele não, não tem envelope. E Flavivirida, tá? Tem alguns vírus da hepatite C, por exemplo, é o Flavivirida e não. É envelopado, né? Mas aqui, esse aqui que tá aqui, é não envelopado. Parafolvirida e, com fita simples, a gente vai ver os tipos de ácidos nucleicos que os vírus apresentam. Daqui a pouco, a gente vai ver. Aqui tem uma relação de vírus, né? Com a simetria deles, tá? São vários, então, eu acho que não... É... não convém falar, porque são vários. A gente depois vê isso. Bom, esse aqui já é importante, ó. É a adsorção dos vírus na célula. A forma como ele vai penetrar na célula. Ele vai se ligar aos receptores da célula pra introduzir o seu material genético dentro da célula, tá? Então, a adsorção é o contato inicial célula-vírus. Então, a gente tem por fusão de envolvimento, porque na célula eu vou ter receptores, tá? E no vírus vai haver não-receptores. Então, os não-receptores do vírus vão se ligar... Aliás, anti-receptores. Então, os anti-receptores do vírus vão se ligar aos receptores da célula. Isso, contato entre membranas, né? A adsorção pela membrana. Então, aqui a célula alta, ela tem receptores, tá? E geralmente são receptores com carga negativa e a adsorção, ela acontece por carga elétrica, tá? Os fatores que fazem essa adsorção, tá? São fatores por carga elétrica. As membranas celulares, elas têm carga elétrica negativa, né? Porque o fosfato, então, ele tá mais na parte mais externa, como falei assim, em outras aulas, ele tem carga negativa. E os vírus, a membrana dos vírus, ela também é glicolipídica, né? Então, ela tem também uma carga negativa. Só que pra acontecer essa distorção, por fusão no envoltório, é preciso que haja adição de cátidos. Então, dependendo do meio, do pH do meio, onde tiver essas células, onde esse vírus encontrar, entrar em contato com essa célula, é que vai haver a fusão no envoltório. Então, não é todo vírus que a gente tem que vai penetrar nas nossas células. Vai depender das condições do meio, tá? Porque essa adsorção, ela vai acontecer por carga elétrica, da membrana da célula humana e da membrana da célula viral. Tá? Então, se acontecer essa fusão de envoltório aqui, ó, o antirreceptor do membrana viral, né? Encaixar no receptor da membrana da célula e houver uma adição de cátions, né? O pH do meio de vetropístico, vai acontecer a adsorção do vírus na célula, tá? Tem também a fusão entre membranas, tá? Então, a fusão entre membranas também não vai precisar de receptor, ele já vai se fundir a membrana do vírus com a membrana da célula. E a penetração, depois a penetração concluída. Bom, aqui não tem o endocitose, que é um método também que a membrana da célula, ela, ela, tipo, fagocita. Vou falar no próximo slide. Aqui eu vou falar do vírus bacteriófago. A penetração é por injeção do ácido nucleico, né? O bacteriófago é aquele vírus de estrutura complexa, vírus da bactéria, tá? Então, ele tem as suas fibras, né? As suas fibras, tá? Que se fixam, né? E ele injeta, por injeção, então. Ele é um vírus DNA de fibra dupla, ele injeta esse material genético lá dentro da bactéria. Aqui tem o reconhecimento, né? Reconhecimento do antireceptor que entra. Mas aqui tem, ó, aqui tem, de novo, penetração através do receptor. Então, o receptor se ligou ao antireceptor, absorveu, né? E entrou e liberou o capesídeo lá dentro, tá? O envelope viral ficou, ficou absorvido na membrana e entrou o capesídeo com o ácido nucleico lá dentro da célula. Aqui também, essa daqui é por endocitose, é a mesma dessa daqui. Tá vendo? Aí a membrana, ela se liga, absorve e ela vai endocita, tipo fagocita, e libera os capesídeos lá dentro da célula. E aqui é por translocação. Então, o receptor se liga ao capesídeo viral antes inteiro, né? E já libera o capesídeo inteiro lá dentro da célula. Então, isso aqui é por translocação. A gente viu lá atrás, a gente viu por fusão, né, adstorbe, receptor com antireceptor, também fusão das membranas, tá? É só um aqui. E aqui a gente viu por endocitose, aqui e aqui. Aqui a gente viu por translocação, tá? Um receptor específico, geralmente é o receptor da acetilcolina, tá? E ele vai reconhecer o capesídeo todo e vai translocar esse vírus pra dentro da célula. Aqui voltou. Bom, então, na classificação de Baltimore, a gente tem a classificação viral, e ela é feita pela classificação de Baltimore. Então, na classe 1, a gente vai ter os vírus DNA de fita dupla, também chamado de DS-DNA, porque é double strand DNA. A gente tem os classe 2, são os vírus DNA de fita simples, single strand DNA, SSS-DNA. A gente tem os classe 3, que são vírus RNA de dupla fita ou double strand RNA. Classe 4, RNA de fita simples ou single strand DNA, SS-DNA. Classe 5, RNA de fita negativa, que a gente vai ver, porque tem o SS-RNA, que é o RNA de fita simples positivo, que é o RNA mensageiro que entra. E tem o RNA, fita simples, positivo, que é negativo, que é a outra fita de RNA que entra e tem que se duplicar, fazer o mensageiro, tá? A gente vai ver isso. O classe 6, que é o retrovírus RNA, que tem a enzima transcriptada reverte, que a partir de uma fita de RNA, ele cria uma fita de DNA, tá? E aí depois entra dentro do núcleo, que é o caso com o HIV, classe 6, de Baltimore. E a gente tem a classe 7, que é o retrovírus DNA. Ele é um DNA que possui a transcriptase reverte. Então, ele entra dentro da célula, transforma, faz a transcrição de RNA mensageiro, vai pra fora da célula. Lá pra fora da célula, ele tem a transcriptase reverte, ele cria outro DNA que entra de novo. E esse classe 7 aqui é o epaginopírus, que é o vírus hepatite B. E o classe 6 é o HRB. Então, a gente tem classe 1, dupla fita de DNA. Classe 2, fita simples de DNA. Classe 3, dupla fita de RNA. Classe 4, dupla fita simples de RNA. Classe 5, fita simples de RNA negativo. Classe 7, retrovírus RNA. Classe 6, retrovírus RNA. Classe 7, retrovírus DNA. Então, é só lembrar que começa com uma dupla fita DNA, depois fita simples de DNA. Aí começa dupla fita RNA, fita simples RNA. E lembrar que fita simples de RNA vem a positiva primeiro, na classe 4, e a negativa na classe 5. Isso pra gente lembrar, na hora de gravar, pra gente lembrar da ordem. A classe 6, retrovírus RNA. A classe 7, retrovírus DNA. Então, aqui tem uns vídeos que vocês vão entender perfeitamente como que é, como que se dá a replicação desses vírus dentro da célula. Esse aqui é o classe 1, fita dupla de DNA. Então, olha, fita dupla de DNA, tá? É o caso do HPV. Olha, ele entrou, né? Lançou o seu maré. O DNA, ele veio e o DNA, ele vai direto pro núcleo, tá? No núcleo da célula, porque o DNA tá no núcleo, tá? Então, quando é vírus DNA, a gente já sabe que ele entra no núcleo. Aí, no núcleo, ele vai criar cópias deles mesmo. Peso RNA mensageiro, RNA mensageiro, vai lá e consome. As primeiras proteínas que eles produzem, ainda não são proteínas próprias do seu capicídeo, tá? E por isso é que elas, muitas vezes, elas vão atrapalhar, elas vão degradar algumas proteínas da célula, né? Da célula que eles estão infectando. Por exemplo, tem algum vírus e isso causa transtornos, tá? Porque quando eles começam a fabricar essas proteínas, o RNA mensageiro do vírus, vai lá pro citoplasma, pro ciclo-somos, começa a sintetizar as proteínas. As primeiras proteínas que eles sintetizam, elas não são próprias pra fabricar o seu capicídeo, pra se formar, não. Elas não são próprias, então elas podem degradar proteínas ou atrapalhar a tradução da célula humana, tá? Isso causa um efeito muito grave. Então, exemplos de vírus DNA, fita dupla, a gente tem o Epis vírus, a gente tem o HPV, tá? Eles são fita dupla. Agora aqui eu tenho a replicação do DNA, vírus DNA de fita simples. Com o exemplo, o vírus DNA de fita simples, a gente tem o adenovírus, que é aquele vírus que ele é encontrado na água, tá? Então, vamos ver como que é a replicação dele. Bom. Vamos ver. Já passou pro outro, sem querer. Vamos ver o DNA de fita dupla, como que é. Tá? Então, aqui é o DNA fita simples, o adenovírus, tá? É um exemplo. DNA fita simples. Ele é DNA, o material genético vai ser lançado lá dentro do núcleo da célula. Aí, lá no núcleo da célula, ele vai criar uma outra fita, né? A partir da fita molde, ele vai criar, ele vai ter a DNA polimerase, ele vai pegar da célula pra criar a sua fita dupla, que depois vai criar um RNA mensageiro, que vai pra fora, lá pro ribossomo, pro escritoplasma, criar as proteínas. Tá? Então, essas proteínas. As primeiras não são pra formar ainda, mas as outras são pra formar o capicídeo e criar mais vírus, né? E até lotar essa célula de vírus, essa célula pode acabar lisando, né? Ou então acabar as enzimas necessárias, né? Eles acabam saturando a célula e aí essa célula já fica imprópria, né? E eles acabam indo pra outra célula ou eles podem chegar a lisar mesmo se ela arrebentasse. Então, agora a gente vai passar pro RNA de fita dupla, que essa é a classe 3, tá? De Baltimore. RNA de fita dupla. Vamos ver como que acontece aqui. A RNA de fita dupla, ele vai entrar e vai ficar no citoplasma, tá? Porque ele é RNA e RNA não precisa de ir pro núcleo, porque ele já vai pro ribossomo, tá? E ele aqui é fita simples, positivo, então ele já é um RNA mensageiro. Então, ele vai, tá? O vírus da hepatite C, ele é um vírus RNA de fita simples. Assim como o da hepatite A também. Aí ele vai criar proteínas, tá? E um vírus RNA de fita simples, só que ele não é positivo, tá? É no próximo. E eu vou falar dele. Esse aqui é o da hepatite C, é o da hepatite A. Eles são vírus RNA de fita simples, tá? E são positivos. Polaridade positiva, porque eles já são vírus RNA mensageiro que vão produzir proteínas. Sintetizar proteínas lá no ribossomo que fica no citoplasma da C. Agora, os RNAs de fita simples negativo, eles não são RNA mensageiros. Então, eles vão ter que usar RNA polimerase para criar uma fita molde, que é o RNA mensageiro, tá? E um exemplo de vírus RNA, fita simples, polaridade negativa é o poliovírus. O vírus da poliomielite, né? Olha só, então ele não entra no núcleo da célula, que ele não precisa entrar. Ele vai para o ribossomo, tá? Então, ele tem que usar a enzima RNA polimerase para sintetizar a sua fita molde, tá? De RNA mensageiro, criar o RNA mensageiro. Aí ele vai, depois que ele criou, é que ele começa a sintetizar as proteínas. E ele sintetiza as proteínas grandes. E essas primeiras proteínas que ele sintetiza, elas não são próprias dos capricídeos deles. Ainda não, as primeiras não. Então, o que que acontece? Elas podem ir degradando outras proteínas, como está ali no ribossomo da célula, né? Outras proteínas próprias da célula, né? Então, é por isso que ele causa paralisia, né? Porque ele atua ali, ele impede que proteínas sejam formadas próprias da célula. E ele acaba sendo um vírus bastante destrutivo, né? O da polio. E ele é um RNA de fita simples. Nem todo vírus RNA causa isso, mas é o da polio que causa. O da hepatite A, que são RNA cita simples, que é uma verdade positiva, ele já não causa, né? Isso, ele já não, ele já, as proteínas dele, ele já não destrói, né? Nem da hepatite B, nem da hepatite C, tá? Agora, é a replicação do retrovírus. O retrovírus, ele é um vírus RNA, tá? Que ele vai possuir, RNA fica simples, só que ele vai possuir a enzima transcriptase reversa. Reversa, por quê? Porque ela vai criar, a partir de uma fita de RNA, ela vai criar uma fita de DNA. Ela criando uma fita de DNA, ela entra dentro do núcleo, tá? Se aclopou o DNA da célula e começa a produzir outros RNA mensageiros que vão sair, vão para o citoplasma, formar proteínas, tá? E ele é envelopado, então ele possui glicoplasminas, que são antigênicas. Então, vamos ver como que é essa replicação. Então, ele, olha, ele é um vírus RNA, fica simples, envelopado. Então, olha, o receptor com o antireceptor, tá vendo? Por fusão, ele já vai entrar dentro da célula. Seu capizídeo, ó, tá? A transcriptase reversa, as proteínas, as enzimas, né? Que ele tem. Então, ó, a transcriptase reversa, o RNA vira o circuito simples. Ele vai lá e já cria uma fita de DNA, né? Porque com a enzima transcriptase reversa e aí ele, e depois ele destrói a RNA e vira uma dupla fita de DNA. Vai lá para o DNA, ó, aflota ao DNA da célula e vai criando RNA mensageiros, que vão lá para o citoplasma, no complexo de Goji, vão criar as proteínas, tá? E vão sintetizar suas próprias proteínas, suas próprias enzimas e vão de novo se formar. Vão para o complexo de Goji, pega pedaços de lipídios, né? Lá no complexo de Goji, para quê? Para formar o seu envelope, tá? O seu capizídeo, o seu envelope. O seu capizídeo, né? É com a membrana do complexo de Goji da célula. E depois forma o seu capizídeo com a própria membrana da célula quando ele sai. Tá? E forma o seu envelope. Faz clicoproteínas. Então, esse é o retrovírus. Eu não tenho slide aqui, ó. Esse é o retrovírus RNA, porque tem o DNA retrovírus, que é o do hepatitivírus, que é um vírus DNA de fita dupla que tem transcriptase reversa, tá? Então, ele já vai direto para dentro do núcleo. Lá ele forma o que é o da hepatite B. É um vírus que cronifica, né? Ele tem vários marcadores. A gente vai ver isso na próxima aula de neurologia, porque a gente vai ver os marcadores da hepatite B, que são realizados pelo método da ELISA, tá? A ELISA Sandwich, fase sólida. E a gente vai ver isso na próxima aula. Diagnóstico da hepatite espiral.